Hoje eu quero falar de 6 lugares que todo homem adora ser tocado. Eu sei que mulheres são pessoas mais sensitivas, mais delicadas em relação ao toque, mas homens também tem lugares que adoram ser tocados. E o primeiro lugar que eu quero falar pra você que homem adora ser estimulado é o cabelo. Mulheres quando trazem ao homem uma apreciação pelo cabelo dele, faz carinho, pega no cabelo dele, isso é algo muito positivo pro homem, porque mostra que ela dá um elogio, escolhe um elogio, realmente é dedicado a ele. Mesmo que o cara não tenha muito cabelo, ele vai adorar ser elogiado pelo cabelo. Você tá num carro, por exemplo, com um cara, né, ele tá dirigindo, pega, bota a mão aqui no cabelo dele e fica mexendo aqui atrás, homens adoram isso. Outro lugar é o pescoço. Pescoço são zonas onde o homem se sente mais sensitivo. E também, você não só dando beijinho no pescoço, mas dando mordidinhas pra ele, dando umas fungadinhas no pescoço dele, né, quando você tá abraçado, por exemplo, fica só com a boca aqui beijando. Homem adora esse tipo de estímulo. Terceira dica é a língua. O homem adora quando a mulher estimula a língua dele. Por exemplo, você pedir pra ele tá deitado contigo na cama e manda ele fechar os olhos e bota a língua pra fora. Você pode estimular a língua dele e até mesmo fazer umas brincadeiras. Mulher que fica chupando a língua do homem. Homens adoram isso, tá? Quarta zona é a orelha. Mulheres causando um estímulo pela orelha do homem, falando coisas baixinhas, sussurrando no ouvido dele, dando pequenas mordidinhas e isso deixa o homem mais estimulado, fica mais caidinho na hora. E uma dica importante. Algumas, ou homens, tá, tem uma orelha mais sensível que a outra. Então basta você brincar e descobrir, né, e perguntar pra ele qual das orelhas ele se sente mais sensível, né, pra você começar a estimulá-la. Dando beijinhos aqui, por exemplo, uma mordidinha, falando no ouvido dele, né, passando a boca pelo ouvido dele. Isso deixa o homem louco também. Cinco lugar é o mamilo. Alguns homens têm o mamilo muito mais sensível do que o outro. Outros são muito sensíveis e adoram ser estimulados no mamilo. Basta você testar de homem pra homem. Claro, não sair testando com todo homem que você vê, não é isso não. Mas você testar com o seu homem. Sim, há homens que têm uma sensibilidade muito grande no mamilo. E você estimulando, beijando, lambendo o mamilo dele, vai fazer ele ficar mais louco por você. Porque você atinge zonas que ele sente estímulos mais prazerosos. E o sexto é o sacro. Que é a parte que tem aqui embaixo da coluna, perto do cóccix, né, que é a zona onde quando você estiver fazendo, transando com ele, você pega essa zona e começa a estimular. Pega mais nessa zona, começa a empurrar. Homens gostam. Aí o que vai acontecer? Quando você estiver com o homem em um ambiente normal, você começa a estimular o sacro dele pra que ele tenha a sensação de que está transando com você sempre. E isso ativa pequenos gatilhos na mente dele e ele dá a impressão que ele está transando com você. Então sempre ele vai estar ativo e excitado com você. Então o sacro é uma coisa que também estimula o homem. É uma zona que dá ao homem a sensação prazerosa. E existem mais duas zonas que fazem o homem ficar louco. Aí sim é o ápice do desejo. Que um é o períneo, que é pra relação sexual, e o outro é o ponto F, que é o ponto G, né, equivalente ao ponto G do homem. Pra você descobrir quais são e aonde fica essa zona, clica na descrição do vídeo, no primeiro link da descrição, ou no link que está aparecendo aqui embaixo, nesse quadradinho, pra você ser levado a uma aula gratuita onde eu explico técnicas de prazer sexual pra usar nos homens. Tchau, tchau. 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 Tchau.